Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a imensão Que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Peixão por paixão Não dá pra esquecer a imensão 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 Que eu senti com você Não dá pra esquecer a imensão 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 Obrigado.